O Dia Nacional da Consciência Negra traz para a comunidade cuiabana e visitantes a exposição As Benzedeiras, em Catar, no Museu da Imagem do Som de Cuiabá. A tradição que perdurou por séculos entre os escravos e principalmente entre a população mais carente do Brasil, está desaparecendo com o passar dos anos. Pensando em imortalizar esta ação, o artista plástico Regis Gomes elaborou uma série de telas. Elas pretendem perpetuar por meio da arte o ato de benzer. Benzedeiras, em várias faces. Nas telas de cores vivas e tamanhos generosos, elas aparecem fazendo o bem a crianças e adultos. Rezam com ramos em mãos para espantar o olho gordo, curar doenças e expulsar o soluço de bebês. Para cada mal, elas tinham uma prece e uma receita natural, extraída de plantas. Ela é muito importante para o meio ambiente local, porque assim, ela sabe como receitar ali, para que serve, que tipo de dor, entendeu? É uma importância muito grande. Por isso que eu digo, eu registrei porque faz parte da cultura popular e faz parte da Baixada Cuiabana, da nossa vida. Quem diria? No passado, não muito distante, a realidade era exatamente assim. Como nesta tela, onde há fila de espera para o recebimento da benzeção. Esta é uma tradição popular que pouco a pouco desaparece. Por isso, o artista plástico Regis Gomes, que lamenta o desaparecimento das benzedeiras, fez esta homenagem, retratando e imortalizando esta cultura. Antigamente era muito comum você encontrar as benzedeiras nos bairros aqui em Cuiabá. E com isso, com o tempo, está se perdendo e é verídico. E isso, todo mundo sabe que isso está acontecendo. Então, por isso que eu vim com essa exposição. E o mais importante, quando se fala em benzedeira, hoje, não antes, cria-se uma polêmica, um mito de pessoas dizerem que elas são feiticeiras, alguma coisa nesse sentido. Eu não vejo dessa forma, devido à minha pesquisa e à minha vivência, que o benzer já diz tudo, já inicia bem, fazer o bem de benzer. No mês da consciência negra, o Museu da Imagem do Som de Cuiabá coloca os trabalhos do artista em alusão à data, que tanto merece celebrações, diante da rica cultura herdada dos negros. Eu convido as pessoas para vir aqui, visitar e relembrar e ver o que realmente elas querem transmitir. Porque a pessoa que vai benzer, às vezes, não é um doutor, não é um médico, nem uma policlínica que vai curar elas, entendeu? O que elas estão querendo realmente na alma. É de sair dali leve e tal, é só a benzedeira para poder fazer isso. É de sair dali leve e tal, é só a benzedeira para poder fazer isso.